Seja bem-vindo, esta é a Corte Especial do STJ, onde os 15 ministros mais antigos se encontram para julgar ações penais contra autoridades e decidir recursos quando há interpretação divergente entre os órgãos especializados do tribunal. Aqui é o plenário, onde todos os ministros se encontram. Juntos, eles votam mudanças no regimento, elegem membros para cargos diretivos e de representação, elaboram listas tríplices e fazem os eventos de posse. O Tribunal da Cidadania é dividido por turmas e sessões. Recursos especiais sem caráter repetitivo e mandados de segurança e recursos em habeas corpus são julgados nas seis turmas, divididas por áreas. Direito público, privado e penal. E ainda tem as três sessões da Corte. Nelas, os ministros julgam mandados de segurança, recursos repetitivos, reclamações, conflitos de competência. Quer saber mais? Então, acompanhe a gente nas redes sociais.